Banda magnética, mas o segundo não, é só touch. Tu não tens lá nada a dizer que é para meter o touch no cartão. Só tem a cena do dedo. Então eu abri a primeira porta, puxado. Depois abri o outro com o dedo, aquela merda não dava. Não dava, não dava, xoda. Depois os gajos só trabalham segundas e quartas à tarde, a partir das 5h às tardes. Depois segunda-feira não aparecia ninguém quase até às 5h e tal, também basei. Hoje fui lá outra vez e não dava. Falei com a gajos. Passar de tentar uma ou duas vezes é que ele me diz, ah não sei se sabes, mas tens de passar o cartão também. É o foda-se. É um tiro. E o E também vai vão-lhe dar vida, de certeza Como é que é a zona? Tomaram os dois Tomaram os dois Toma também Dá pra ser invisível não dá? Toma também Alguém lhe deu um tiro no joelho Vou logo por dentro Cuidado que eles vêm abrir esta porta de certeza Não disse? Já estão a abri-la Não sei, é que graças a vida dele Está lá o Sr. Suterra ainda Ficou a meia vida Está a Chinook a passar Onde anda? Olha vem aqui outra vez não? São dois Está o Sniper atrás e vem alguém aí Começando a resuscitação Um tombou Oi, cuidado com a Chinook Isso Não tem balas Foda-se Deixem-se estar aqui a proteger isso E vem eu estou de... Olha aí E estão... um tiro Tiro, que nota de merda Olha... Que treta meu Fecha a porta Fecha a porta Eu não tenho balas meu, agora estou de pistola A gente tem vida A gente tem vida A gente tem vida Está bom, está bom Ah, já estão bem Foda-se Olha a gaja Chinook aqui Foda-se Foda-se, estou a bola na boca dos dois lados meu Daí, vindo o Tupac Querido, olha aí Foda-se Foda-se Eu é cada tiro Foda-se Mets-se invisível Mets-se invisível E vais puxar a porta a lua Não, tem que fazer agora Não faço a dizer que podes cair para trás Oh, então Olá Olá Bem-vindo ao meu time Olá Olá Eu aí dentro Já anda com a espada com a faca na mão Eu consigo para trás Váис-se vir Foda-se Vá, vá, vim Falta-se Nao Deployando letho Vá, vim Vá, vim Vá, vim Não, 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 não. Vá, vim Vá, vim Vá, vim -Vá, vim Vá, vim Vá, vim Eu vou pegar o Sniper aí à tua frente. Mata o Lua. Já foi? Boa, vou com ele. Boa, bem metida. Agora precisava de atirar o marredo. Era metê-lo ali ao lado. É... Vou pegar e vão. Fala. Que paul! tulee! Eu vou parar aqui um pouco de energia, espera ai, olha ai vida, protege ai, estou a ouvir passos, agora vou pôr na outra janela, não dá-lhe a pena morrerem, com tiros na cabeça não morram, deixem-se estar ai vivos Olha, se fui o único morri eu Toma um tombei Está lá em cima Mas pronto, quer ir morrer outra vez, com estas situações que são inexplicáveis Com as costas E vai a fugir à frente das balas Estão 10 metros Estou a chegar Deixou uma 43 de vida meu, é incrível Olha, meteste à frente Está à frente, está à frente Mete-se à frente, veja os tiros e eu é que vão morrer Vai, vai, vamos morrer Just a flesh Just a flesh Match punch, let's close this contract out Very nice Very nice E vai, vai Tomei pra Nogao E vai de... Aaaaaaa Ooooooooooo Ch shall You mean اض Asi Cuidado que está lá o gajo atrás do Sniper. Está na janela. Mas este tem tantas granadas de fogo. Isto é mentira. Isto é uma treta do caralho. Olha a chinoca está nas costas. Isto é uma treta do caralho. Isto é uma treta do caralho. Isto te foda-se. Ah, merda, meu. Não pode dar estes revs assim. Acaba por morrer também. Está na hora de cuidar. E aqui é um Sniper. Galera, está no Sniper. É claro que é um Sniper. Está no doce. Está no pedido por um grande. Não vai ser um Sniper. Objetivo seguro, defende-a! O que é que está aí a saca alvores? O inimigo está atrás de nós! O inimigo está aqui! O inimigo está encontrado! O inimigo está encontrado! Cuidado com a arma! Os inimigos têm 5 reenforcimentos à restaura. Estão a ouvir a arma! O inimigo está encontrado! Atrás de Tilo! Atrás de Tilo! Ali! Fora! F***! F***! Não sei para me apanhar! O que é filho? Não sei para mim! Está aqui, Nuno! Inscreva-a! Não sei para mim! Está aqui! Não sei para mim! Como é que tu o levaste nas costas, meu? Esta garganta, a arma que ela tem é... não sei, meu. Não sei realmente que arma que ela tem que... Em menos de meio segundo, manda-me a baixo. E matou-me, meu, foda-se. E matou-me a até um tiro, caralho. E matou-me a sua garganta. Caralho! Fique em silencio. Fique em silencio. Fique em silencio. E o que eu estou falando? Sim. Sim. Eu vou jogar um pouco mais... ...e o que eu estou falando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ainda está aqui esta! Vamos lá! Fizeram-se as duas! Atrás da lua! Então já está! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Vou apanhar a zona! Quem foi? O que é este mapa? Não! Eu vi-te aí parado, já tem a zona! Foda-se! Sabes que isto está sempre a virar! Espero que se fique mais perto deles! Não! Chega para frente! Está a rushar! Está a rushar! Deem cobertura! Estou morrendo nas costas! Foda-se! Não! Não deixe-los ouvir-se para você! Está a rushar! É horrível e mata. Gastei aqui para a zona. Onde é que o gajo anda? A zona é aqui. Estou no caralho. Cuidado está aí a faca no chão. Olha para isto. O gajo gasta 30 bolas, não manda a baixo, leva 3 mortos. Aqui por cima. 3 tiros, meu. 3 tiros, meu. Não sei, não sei, sinceramente 3 tiros. O gajo tem alguma hipótese, mas é um gajo tão baloso. Lá está, meu. Lá está, meu. Não vale a pena. É pá, foda-se. Não vale a pena, meu. Sinceramente não dá, meu. Explode a granada ao pé, não lhe faz nada. Leva tiros no morro. Dá-me 2, mata-me. 1, 2, mata-me. Os gajos não há de morrer sempre. Soda-se. Não há uma hipótese com isto. Estava muito bem. Mas os 3, 4 rondas, os 3 jogos ou 4 estavam muito bem. Agora já está, outra vez. A mesma cena. 2 tiros no morro. Eu levei 2 tiros, estou a 36%, não. O terceiro já me matava. Fica mais para trás, filho. Olha nas costas. Está aqui nas costas. Está aqui nas costas. Está aqui nas costas. Foda-se. Espera, lá está, meu. Lá está 3 tiros, meu. Foda-se. Foda-se. O engraçado é que eu vou correr. O boneco para de correr. Leva 2 tiros e tombo. Mais. 2 tiros e tombo. 2 tiros e opa! Eu desisto. Acabarei este jogo. Vou para o Battlefield, ao menos. Não vale a pena. É uma hora boa. Quando chega a esta hora está tudo de foda. Não vale a pena. Foda-se. Foda-se. Está fechado. Mas não é de erro que você quer fazer. Está bem, está bem, está bem. Facilidade de um gancho tumba. Este acampado do caralho está aqui dentro. Estou na hora que está. 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 Vamos lá. Vamos lá. Estou na hora que está. Estou na hora que está. Estou na hora que está. Estão todos aqui fora. Estou na hora que está. Vai cobertura. Estou na hora que está. Estou na hora que está. Estou na hora que está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Utilidade fora. Isso não é normal. A distância que eu estava da faca. A distância que eu estava da faca. Ok, não fazemos nada. E pronto, lá está. O que é? 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 Tem um aí embaixo. Sem metade da vida. E vem outro ali em cima. Mas acerta-me sempre, meu. A visibilidade que não tem, acerta-me sempre. O que é? E mata-me, meu. E matou-me, meu. Não tinha vida. Era levar tiros e não morreu, meu. É isso mesmo. Tá bom. Paulo, até logo. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.